Bom, galera, aqui é o Tercísio e ontem eu respondi mais uma pergunta que me fizeram, hoje vou responder outra, que é uma pergunta recorrente, que é Tercísio, igual às três coisas que não podem faltar na sua aventura solo, ou mesmo em grupo, né? É uma pergunta que o pessoal sempre faz, geralmente não é três, ou é cinco, ou é duas, então eu peguei três, que eu acho que é um número bacana, né? E pra responder essa pergunta, as três coisas que não podem faltar, primeiramente, a principal coisa que não pode faltar nas minhas aventuras solo é diversão, isso, eu jogo pra me divertir, tá bom? Pra ter diversão mesmo, não tô falando de entretenimento, não, se ficar tenso mesmo que eu tiver entretido, não serve pra mim, se ficar muito reflexivo, eu quero me divertir, o RPG, pra mim, é o momento em que eu saio do peso do mundo, dos compromissos e tudo, e vou pra um lugar mais leve, onde eu possa me divertir, então pra mim só funciona se for mais leve, pra ser algo mais pesado, só em casos muito específicos e uma vez a cada dois, três anos, assim, né? Então, primeiro, pra mim não pode faltar diversão, tanto solo quanto em grupo, tá bom? Ah, mas é muito pessoal isso, é, exatamente, é solo, sou eu, né? Se eu não levar, se na minha sessão solo, eu não levar em consideração o que eu penso pessoalmente, pô, aí já é demais, né? Aí eu vou jogar com a Alexia do, sei lá, assistente pessoal lá, né? Se não é pra ser algo tão pessoal assim, não é RPG solo, não tem porquê. E em grupo também, né? Eu vou jogar em grupo, se eu for conseguir passar uns bons momentos, e no final da aventura eu dar aquela respirada e falar, pô, tão mais leve, tá? Por isso que alguns jogos não são pra mim, né? Por exemplo, Cult, que eu sei que é, tem uns temas mais pesados, né? Ou algumas coisas do sistema Diamond, né? Não é pra mim, assim, sabe? Não tenho zero interesse em jogar, não desconsiderando, nem diminuindo o valor de alguns jogos e tudo, né? E mesmo quando eu abordo jogos pesados, como Vampiro à Máscara, eu sempre pego lá do light, né? Vejam a minha, é, a minha campanha dos vampiros de Newcastle, que é dentro do universo do Mundo das Trevas. As minhas aventuras são sempre daquele jeito. Não tem nada de peso filosófico existencial, não, pelo amor de Deus. Chega disso. Mas já tem muito na vida. Então, diversão. Segunda coisa que não pode faltar é reviravoltas. Adoro reviravoltas. Coisas inesperadas, ou então aparecimentos inesperados, encontros em lugares que geralmente não teria, ou, no mínimo, a possibilidade de ter uma reviravolta. Por isso que eu tô sempre fazendo perguntas pro oráculo nesse sentido, só que às vezes o oráculo responde que não vai ter. E aí eu respeito, como foi a aventura que eu gravei ontem. Que não teve nenhuma grande reviravolta, mas eu fazia as perguntas e podia aparecer uma a qualquer momento. Então, pra mim, reviravoltas são importantíssimas, né? Eu gosto muito. E eu acho que uma pergunta só que você faz com oráculo de sim ou não já é o suficiente. Aliás, faz muito tempo, na verdade, que eu uso ou só perguntas de sim ou não, ou tabelas muito simples, né? Geralmente um D6, assim, tabelas mais complicadas, D100, D1000, D200, já faz muito tempo que eu não uso nas minhas jogatinas. Então é imprevisibilidade. E a segunda coisa, a terceira coisa que tem que ter nas minhas aventuras é falta de balanceamento, né? Eu adoro saber que a qualquer momento, não importa o nível, não importa onde, os meus personagens podem esbarrar em uma ameaça muito maior da capacidade deles. Eu acho que isso, pra mim, parece tão óbvio, sabe? Eu não consigo entender muito essa questão. Ai, o encontro tem que ser sempre adaptado pro nível do jogador, não acho. Eu acho que quando você sai da sua casa, você não sabe o que você vai encontrar. Num mundo medieval, tem uma caverna perto da sua vila. Você decide entrar lá. Ninguém nunca entrou naquela caverna. Meu, pode ter um goblin de 90 centímetros de altura, ou pode ter um dragão ancestral que tava adormecido e acordou porque sentiu sua presença. Eu gosto muito disso. Não vejo muito sentido em balancear encontro, não. Da mesma forma que pode acontecer do meu personagem de nível 15, entrar no castelo amaldiçoado e se deparar com um fantasma ralezinho que ele vai matar com uma olhada. É totalmente possível, porque acontece isso. É possível de acontecer. Faz parte da lógica de um mundo medieval, né? O que não faz parte da lógica, a meu ver, é o herói sair e, por uma coincidência absurda do universo, todos os encontros estarem balanceados pra ele. Como se o universo tivesse configurado pra que só aparecesse coisas que ele pode enfrentar. E aí, é muito legal tentar sair dessa situação. Um exemplo disso é a minha campanha de Iron Sorn, né? Que eu fiz a primeira temporada, tô enrolando pra caramba pra conseguir a segunda, pra começar a segunda. Mas praticamente tudo que apareceu lá era algo além das capacidades do meu personagem. E ele evitar isso, ou fugir, ou tentar enfrentar de alguma outra forma que não física, foi o que fez a temporada toda ficar interessante. Então é isso. Diversão, reviravolta e falta de balanceamento como uma coisa boa. Aí, além disso, eu colocaria outras coisas, como, por exemplo, as minhas campanhas têm que ter um começo, meio e fim. Eu nunca vou abandonar uma campanha no meio. Só se realmente for muito chato. Por exemplo, eu lembro uma vez que... A primeira vez que eu tentei jogar Vampiro à Máscara solo, eu passei muito tempo preparando o cenário, construindo os NPCs e tudo. E quando eu fui jogar, eu percebi que tava tudo tão montado que não tinha graça sequer adicionar alguma coisa. Então essa eu joguei uma sessão só. E assim, foram três semanas de preparação. Imprimindo ficha, fazendo ficha. Fiz o mapa da cidade. Montei todos os NPCs, o background de cada um, o que cada um tinha a ver com ele, as relações entre eles. E na primeira sessão, depois de 15 minutos, eu fechei e falei não, isso não vai rolar. Mas eu acho que foi a única vez. E foi a única vez que eu realmente quis fazer nesse esquema de preparar tudo. Eu sei que funciona pra algumas pessoas, mas... Agora, dando um de advogado do diabo, 90% das pessoas que eu vejo fazendo esse tipo de preparação não avançam na aventura ou campanha. Sério. Eu acompanho muito post de gente. Quando a pessoa fala, ó, fiz a preparação, aí mostra aquele monte de coisa, tô bolando esse mapa, tô criando os NPCs, eu fico de olho pra ver os posts sequentes da pessoa e geralmente nunca adianta, nunca chega. Então, eu acho que de maneira geral, isso é uma prática que trabalha contra. Talvez pra você não, se pra você funciona, coloca aí. Mas, eu tenho acompanhado e eu colocaria minha mão no fogo que pra 90% mais atrapalha do que ajuda esse excesso de preparação. Por mais divertido que seja. Só que aí a pessoa tem que admitir que o que ela gosta é de preparar e não de jogar. Não tem nada de errado nisso. Uma vez eu vi um RPG solo que eu nunca mais consegui achar num blog. No começo, quando não tinha nada no Brasil, eu passava muito tempo, assim, no deep, no deep dos blogs de RPG solo, assim, achei muita coisa, assim, muito underground, né? E eu lembro um que era um blog que o cara tava montando um sistema que, assim, era pra montar personagem. Ele era um RPG solo em que você montava o seu personagem e o jogo, a partida, acabava quando você terminava de montar. Não era pra jogar, era pra montar. E aí tinha algumas solagens, tal, e tudo. Era muito interessante. Mas não era pra você se aventurar com ele. Era simplesmente pra montar o personagem. E aí você fazia alguns testes pra ver se ele ia evoluir, se ele não ia e tudo mais. Mas não tinha aventura, não tinha nada. Não tinha nada de roleplay, nem de combate, nem nada. Era montar de personagem. Então acho que, sei lá, tem muita gente que precisa admitir que o que ela gosta é de fazer a preparação, muito mais do que jogar. Eu não. Então eu acho que isso é importante. ter um começo, meio e fim. Não precisa ser o fim daquele arco narrativa enorme, mas pelo menos o fim daquela aventura, né? Nem que seja uma side quest. Eu acho isso bem importante. Aí o que mais, né? Eu acho que o que mais é isso, né? Todo o resto pra mim vai ser opcional. Registro. Eu gosto muito de fazer registro, tenho cadernos e cadernos de registro de aventura, mas também tem muita coisa que eu faço só na minha cabeça, né? Eu gosto também, acho legal. É uma pena que depois eu não vou conseguir lembrar os detalhes, né? E depois de um tempo eu talvez até esqueça totalmente essa aventura, como já aconteceu. Aí é a vantagem de fazer o registro. Mas eu também gosto de vez em quando, principalmente quando eu tenho pouco tempo, ou quando eu tô muito, muito cansado, né? Ou quando eu quero fazer uma aventura muito curta. Aí eu faço sem registro mesmo. Miniaturas, mapas, são coisas que eu adoro, mas posso viver muito bem sem isso, assim. Não é algo que vai me tirar a motivação de jogar, né? Entre miniaturas de papéis, miniaturas de resina e tudo. Eu tenho uma coleção boa. Miniaturas de papéis, acho que eu tenho mais de 200, assim, né? Entre monstros, heróis e imobília. Miniatura de personagens, acho que eu tenho mais de 60. Que eu ganhei de presente, né? Do Gustavo e tudo mais. E sempre tô usando, né? Mas, né? Também gosto de jogar 100, assim. Eu fazendo só rabiscos no papel e tudo mais. Então, é isso.